Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Na história de hoje, veremos que Jesus nos ensina sobre o perdão, aprendendo a desculpar. E o verso para guardar no nosso coração diz o seguinte Quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu, perdoem as ofensas de vocês. Esta frase está no livro de Marcos, capítulo 11, verso 22 Jesus estava ensinando aos seus amigos que Deus, o Pai do céu, ouve as orações quando estamos unidos. Então Pedro, um dos amigos de Jesus, perguntou Jesus, quantas vezes eu tenho que desculpar um amigo que faz coisas que me deixam tristes? Jesus então contou uma história para ensinar seus amigos sobre o perdão, o desculpar. E contou assim Um rei muito rico, que vivia ajudando seus empregados, percebeu que nenhum estava devolvendo o dinheiro que ele havia emprestado. Por isso então, mandou chamar aquele funcionário, aquele servo, que mais devia a ele. O homem devia tanto dinheiro ao rei, que ele precisaria vender tudo o que tinha e ficar sem nada para pagar a sua dívida com o rei. Então ele pediu desculpas ao rei, dizendo O rei, eu não tenho como lhe pagar, eu não posso mais lhe pagar esta quantia. E o rei ficou com tanta pena daquele senhor que perdoou a sua dívida. Tá bom, tá bom, então deixa assim, não precisa mais me pagar nada. Não precisa mais me devolver nada. E ele saiu dali feliz. Mas ao chegar na rua, encontrou um colega que lhe devia um dinheirinho, uma moedinha. Mas ele o agarrou com força e o sacolejou. Devolva agora o dinheiro que eu lhe emprestei. Devolva. E aquele senhor, aquele rapaz, aquele colega, disse Eu não tenho como lhe pagar agora, mas eu lhe pago em outra hora. Não, eu quero o meu dinheiro agora. Então, chamou os guardas do palácio e mandou prender aquele colega. Naquele tempo, quando uma pessoa tinha uma dívida com alguém, ou seja, tinha pego, emprestado algo com alguém, e não tivesse devolvido, como no caso dinheiro, aquela pessoa poderia ir para a cadeia. E foi assim que aquele homem fez. Ele mandou para a cadeia uma pessoa que estava lhe devendo uma moedinha. Sendo que ele estava devendo muitas moedas para o rei. E quando isso aconteceu, o rei ficou sabendo. E ficou tão triste com isso que aconteceu, que mandou chamarem aquele empregado novamente. E o rei disse a ele, Você era a pessoa que mais me devia dinheiro, e eu nem te mandei para a cadeia, perdoando a tua dívida. Você não poderia ter feito o mesmo, com o colega que estava lhe devendo apenas uma moeda? Então, eu volto atrás na minha decisão. A partir de agora, eu quero que você pague a dívida que tem comigo. Mas rei, eu não posso. Então, terás que ir para a cadeia, até pagar a sua dívida. Jesus disse que Deus é parecido com esse rei. Para sermos perdoados, também devemos saber perdoar. Na história que Jesus contou, Jesus também ensina que quando não perdoamos, nos sentimos presos, amarrados, em sentimentos de ódio, rancor e vingança. Não conseguimos dormir direito, não conseguimos agir naturalmente, e nos tornamos pessoas tristes. Por outro lado, quando perdoamos a quem nos entristece, nos sentimos livres e alegres para continuar vivendo. E para terminar, vamos orar a Deus? Querido Deus, obrigado por nos perdoar e nos ajude a perdoar também. Amém. Espero que você tenha gostado dessa história. Fique com um grande beijo, um forte abraço da Proctávita e até a próxima.